Boa tarde, estamos chegando para mais uma edição da Hora do Povo. Meu áudio tá ok aí, Plin? Tá? Pois quando eu perguntar daqui, vocês se virem por favor pra mim e respondam. Viu? Tá bom? Obrigado, Penha. Pelo menos o Penha virou com aquela simpatia dele de sempre. Grande abraço, meu amigo Penha. O ombro do corte de cabelo lambido de vaca. Valeu, valeu você que tá ligado conosco. Estamos chegando com mais uma edição da Hora do Povo aqui pela sua TV Guanaré. Um grande abraço. Eita, que coisa boa na apresentação. Sempre alegre, vibrante e elegante de Reginaldo Pinho. Trazendo a partir de agora pra você o melhor da informação. É, aqui através da TV Guanaré. Obrigado sempre pelo carinho. E olha hoje, já segunda-feira, 23 de setembro do ano de 2019. E você vai conferir nesse programa de hoje, que tá só começando. Vigia de escola é preso suspeito de pedofilia. É, onde foi, meu filho? Isso aí? Hum? Não tá subindo aí o bicho aí, não? É, daqui no Maranhão. Vigia de escola é preso suspeito de pedofilia aqui no Maranhão. Homem é preso por porte ilegal de armas aqui em Caxias. Décima terceira, a Romaria da Terra e das Águas reúne milhares de fiéis. É, exatamente. Seprame itinerante. Atrai um grande público em Caxias. Continua hoje o jogo da música Revastres, valendo ingressos pro cinema. E, claro, também as matérias da Cida Rodríguez já tá por aqui. A gente sempre chega junto aqui na nossa vida, uma correria. É, pessoal, é igual o Fórmula 1 ali, se topando aqui na vida, na vida senador Alexandre Costa. É, e você que tá ligado conosco, é claro, sempre a gente traz também pra você as informações policiais, os últimos acontecimentos, que graças a Deus, um final de semana tranquilo. Mas já, já, todas as informações a gente tá trazendo pra você. Traz pra gente a vinheta que o programa começou. Vai lá! Tá hora do povo, tá hora do povo, tá hora do povo. Ai, que já vai começar. Toda a família tá ligado na TV, chama o povo pra ver que tá entrando no ar. Tá hora do povo, tá hora do povo, tá hora do povo. Já está no ar. Abraço pra você que tá ligado conosco. Olha, gostei de começar esse programa aqui, mandando um carinhoso abraço a todas as pessoas que, de maneira direta e indireta, ajudaram na Romaria da Terra e das Águas, que levou o nome de nosso município tão distante, tá? E daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, a gente tem uma matéria especial pra falar sobre a Romaria da Terra e das Águas, é claro. Mas a gente começa de informações porque no município de Vila Nova dos Martírios, um homem identificado como Claudeni, foi preso no final de semana pela Polícia Militar, suspeito de armazenar conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes no celular. Além disso, esse suspeito que você tá vendo aí é também, é suspeito de abusar sexualmente de pelo menos sete crianças. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Açailândia com uma das vítimas. Olha, segundo a polícia, Claudemar trabalhava como vigia em uma escola da rede municipal do município. O conteúdo pornográfico com as vítimas foi encontrado no celular conduzido. De acordo com as primeiras informações, os crimes aconteciam em áreas de Matagal. A denúncia chegou aos policiais por meio do Conselho Tutelar. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Açailândia, que ficou responsável pela investigação do caso. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, é que tem muita gente que não sabe. Mas você armazenar conteúdo de criança e adolescente, conteúdo pornográfico de criança e adolescente, mesmo que não tenha sido você que fez, é crime. Não se pode portar nenhum material que seja vídeo, foto, é crime. Quando você vê uma aberração dessa, não queira nem se compartilhar pra você, delete. E se possível até denuncie. Olha, não pode. Não pode. Você não entende isso, rapaz. Não pode. Tá bom? Olha, bem no início do programa, deixa eu falar pra você da clínica ITC vertebral. Vou falar de um assunto muito comum. É, você sofre com dores nas costas, já fez vários tipos de tratamento e a dor continua? Pois a minha dica é pra você visitar uma clínica do estúdio de tratamento da coluna vertebral. É, solta aí o VT, vai lá. É, solta aí o VT, vai lá. Olha, o ITC vertebral é a maior franquia de fisioterapia do Brasil. São 90 clínicas e uma delas fica aqui em Caxias. ITC vertebral, previna, trate e viva bem. Ó, você me desculpe, às vezes tem hora que eu esqueço de alguma parte do programa aqui, né? Hoje, todos os dias eu trago as minas bem no início do programa e esqueci de trazer. E elas também estavam aí entistidas, como de... Aí foi a Alexandra que lembrou dali, né? Estava entistida. Faz tempo que eu não ouvi esse nome também, não era? Entistida. Quem falou foi acida, não foi? Foi lá no fundo do baú. Não, é porque essas palavras tem que sair de mim. Minas, eu nem lembrei, vocês também não lembraram. Tem dia que elas me lembram. O dia que eu esqueço aqui o início do programa de Natal, tu é uma vinheta. É que a Cid é rústica. Não é? Aí você estava entistida. Nós estávamos entistida ali, batendo passos, que é assim, né? Esse negócio de rústica me lembrou uma vez que... Falando da vida alheia. A menina falou assim, ó. Amiga, eu estou namorando com um boy novo nela. Nossa, amiga, que legal. Ele é bonito? Ela falou assim, não, amiga, ele é rústico. Assim, a beleza do interior, assim, beleza bem interiorana, assim. Maduro. É. Esse rústico é igual um entistido. Faz dia que eu não ouviu. O que é que vocês fizeram de bom no final de semana, hein? Eu... Temos que ser prometido. Foram no reggae? Não, deu pra mim. Eu peguei minha senhora, dançamos reggae. Olha, gente. Eu, juntamente com o meu amigo secretário, Arthur Quirino, estava lá com a esposa. Meu amigo João Lófano, milha de abraço. Fala nisso, Arthur Quirino vai ser papai, viu? É, rapaz, que legal. Parabéns. Vai ser papai? Pai, tem menina caminho. Parabéns. Vocês não foram no reggae lá? Não, eu já saí da rádio 4 horas, na Atitela. E aí, eu fui pra casa, Atitela, não sei. O que é que você inventou, Atitela, de bom? Primeiro eu fui bater uma roupa. Oi, muito bem. Aí depois de noite eu fui bater perna. Também bati roupa, bati roupa domingo. Vocês batem roupa também. Eu bati roupa sábado, aí depois eu fui bater perna. Onde é que você bate roupa? Vai na lagoa, na casa, gente. Na beira da... Não, pega assim. É no riacho. Juta e fala assim, ó. É na fonte que você bate roupa? Qual é a fonte que você bate? Eu bato lá no riacho da Baixinha. Ali por um do João Viana. Lá perto da chácara, onde vai ter o pagodinho. Eu vou via também esse bate roupa, bate roupa. É muito é massa bater roupa. Bater e botar parar. Inclusive, eu quero fazer uma matéria das mulheres que lavam roupa ainda na beira do rio. Olha aí que legal. Eu fui muito com minha mãe pro riacho. E lá no riacho do ponte dá bato muita roupa ainda as mulheres. Bate. Tá te falando que eu passo lá e eu vejo ela lá embaixo lavando roupa na pedra. Eu era menino, aí pegava um pano e pegava outro e outro. Pra torcer. Ainda ficava pegando tabuque piabinha. A gente torce, tabuque piabinha. E também, pra torcer também era pra ajudar. Quando é rede, principalmente. Rede lençol grande. Rede lençol grande. Aí o pano começa a embolar, aí começa a fazer assim. Aí vai assim. Ah, rapaz, o pessoal aqui é atualizado no que é natural, no que é legal. Tempo bom. Cadê o número pra gente daqui a pouco mandar alô pro pessoal? A mãe batia a roupa também, eu ia com ela. Mas ela zangava, sujava a roupa, ela batia na minha cara com a roupa molhada. Você ia me atrapalhar? Você ia me ajudar? Você ia atrapalhar? Olha lá, 981561417. 981561417. Já já as mulheres vão interagir, mandando abraço pra você, você manda a tua foto. E já já também elas vêm brincar com a gente, tá bom? Já já. Eita, que legal, que legal. Mais uma vez, escurriu, Sormino. A gente esquece um pedaço do programa aqui todo dia. Se mesmo, vai dando certo, vai dando certo. Olha, você que tá ligado conosco, um grande abraço, obrigado. Eita, agora deixa eu falar. No último final de semana, aqui em Caxias, aconteceu a 13ª Romaria da Terra e das Águas. Reuniu milhares de fiéis no Parque da Cidade. Contou com a presença do presidente da Conferência Nacional dos Biscos do Brasil, o CNBB, Dom Valmor, várias dioceses do Maranhão, todas elas, e também de outros estados. Mais detalhes com o repórter Roberto Maia. Conta pra gente como foi, Roberto. Vai lá, meu irmão. O evento reuniu milhares de fiéis de diversas cidades do Maranhão. A 13ª Romaria Regional da Terra e das Águas trouxe o tema Água e Terra, Fontes de Vida, Dons de Deus e Direitos de Todos. O local de concentração aconteceu no Parque da Cidade, onde foi celebrada uma missa campal. Para nós, bispos, é um momento emocionante de vermos tantas pessoas do nosso Maranhão aqui reunidas e representadas. com o objetivo de partilhar a sua fé e o seu compromisso para transformar o mundo. Dom Sebastião Lima e equipe local fez a acolhida dos Romeiros e a celebração inicial é eucarística, com a entrada dos símbolos da terra, águas vindo das dioceses de vários lugares. O prefeito Fábio Gentil agradeceu a todos que compareceram e falou sobre o evento. Então, assim, um momento de interatividade, onde nós juntamos o 217 municípios e, através dessa interatividade, nós discutimos, discutimos, apresentamos uma carta com propostas que poderão beneficiar não só o município de Caixas, mas todo o estado do Maranhão, todo o Nordeste e todo o Brasil. Você vê uma multidão dessa aqui é muito bom, né? Quer dizer que a igreja do Maranhão está caminhando e essa questão nossa aqui não é simplesmente para a gente rezar. Vai ter missa, vai ter oração, vai ter espiritualidade. Vamos falar de Deus, vamos falar de Jesus Cristo, vamos rezar, mas nós estamos aqui preocupados com a questão da água, da terra, dos territórios e das pessoas que vivem aí. A igreja tem que se preocupar com isso. Diversas caravanas e dioceses chegaram logo cedo para este momento. O Neide Monteiro veio de Imperatriz, juntamente com ela, vários fiéis. Isso representa a renovação da nossa fé, né? Quando se vê tanta gente junto, com o mesmo objetivo, isso ajuda a nos fortalecer na nossa fé. Reunidos somos mais, celebrando a nossa fé, celebrando a nossa caminhada e buscando força, energia para seguir adiante. A Romaria da Terra e das Águas também foi marcada com a presença dos jovens. E é com grande alegria que hoje, esse palco, essas pessoas que estão aqui, também incentivam nós, já vocacionados, a ser mais firme na nossa caminhada. A Romaria recebeu a presença dos padres, bispos e arcebispos e o presidente da CNBB Nacional, Dom Valmão Oliveira. E sobretudo falando de questões como a água e terra, nós olhamos para a nossa casa comum e temos uma grande contribuição a dar. Por isso a importância de um evento como esse, essa 13ª Romaria da Terra e das Águas. Já no domingo pela manhã, os romeiros saíram do parque da cidade e percorreram por várias ruas do centro. Muita emoção e louvor durante todo o percurso. Depois de uma grande noite de vigília e orações, nesse exato momento a Romaria da Terra e das Águas percorre pelas principais ruas de Caxias, levando uma mensagem positiva para todos. O percurso é 8 quilômetros, muita alegria e fé, tomando conta das ruas da cidade. Olha, eu nunca vi uma multidão tão grande em procissão como no domingo aqui em Caxias. Nós já tínhamos tido aqui uma programação muito grande, que foi a visita da Cruz Peregrina, que encheu aquela avenida Nereu Bittencourt. Quando a procissão chegou lá na Trisidela, aquela avenida estava cheia. Mas ontem foi diferente. Ontem, quando a frente da procissão estava lá no Coelho Neto, ainda tinha gente ocupando toda a Avenida Nereu Bittencourt. Numa imagem impressionante, incrível. Eu, inclusive, estou curioso para ver as imagens aéreas. Eu pensei que já ia ter as imagens aéreas aí. Não sei se o Paulo Tarso fez, foi para o pessoal da Ascom, foi para cá, né? Foi o Beto que fez, não foi? Foi o Beto. Eu vi um drone lá voando, né? Eu disse, meu Deus, aí só vai dar da gente ter a proporção realmente dessa multidão do drone. Porque era uma multidão impressionante. Agora, o prefeito Fábio Gentil foi um grande anfitrião. O prefeito Fábio Gentil recebeu a população de todos os lugares do Maranhão, foi ovacionado, quer dizer, foi aplaudido duas vezes de maneira espontânea, tanto quando deu as boas vidas de maneira simples, objetiva, sucinta e tão simpática, foi aplaudido pelas pessoas, como depois, pela manhã, quando ele foi citado novamente pelo presidente. Aí eu quero fazer uma correção. No caso do Dom Sebastião Bandeira, ele é bispo de Coroatá, não é de Bacabal. E ele é presidente do Regional Nordeste 5, tá? Que compõe as duas dioceses do Maranhão. Então, o prefeito Fábio Gentil foi um grande anfitrião, porque aconteceu na cidade de Caxias. Todos os secretários, muito... Olha, eu entrevistei o secretário. Eu vou trazer essa matéria durante a semana para o programa da igreja, o povo de Deus. Eu entrevistei o secretário de transporte, em cima do carro. Eles estavam no meio do povo, juntos. Foi realmente um evento maravilhoso. Realmente, fica assim, a saudade. Daqui a quatro anos tem outra Romaria, vai ser anunciada onde é. Mas olha, essa de Caxias, inesquecível. Inesquecível. Eu passei hoje à manhã recebendo mensagem de vários lugares do Brasil. A nossa página estava com quase 20 mil acessos, tá? É uma coisa realmente impressionante como as pessoas interagiram com todo esse momento mágico que aconteceu na cidade de Caxias. E olha, a cidade de Caxias, Romaria da Terra e das Águas, teve também um CEPROM itinerante, né? É, além da programação do Regno de Sola de Semana, teve o Pão com Ovo, teve outra... Enfim, gente, quantas programações legais. Caxias tem se tornado, assim, o centro das atenções do Estado do Maranhão. Com eventos sempre bem organizados, uma cidade hordeira. E parabéns a todas as forças de segurança envolvidas. Parabéns, SAMU. Parabéns, Departamento de Trânsito. Parabéns, Guarda Municipal. Parabéns, Polícia Civil. Ficou de plantão, ficou junto. Polícia Militar, parabéns pelo esquema. Um final de semana incrível. Nenhum acontecimento grave foi registrado. Nenhum. E a gente viu, realmente, toda a força do aparato de segurança. Eu nem sabia que a Guarda tinha duas bichas daquela. A Guarda tem duas viaturas enormes daquela. As pessoas ficam em pre... Rapaz, essa tua cidade tem uma estrutura de capital. É, em termos de... Tem, mas é tudo investimento da tua administração. O prefeito atual realmente tem essa preocupação. Então, as pessoas levaram daqui uma ótima imagem. A gente fica muito... A gente fica muito, muito feliz com isso. Muito feliz, tá? Maravilha, gente. Sejam sempre bem-vindos a Caxias, como diz o nosso prefeito. Parabéns, parabéns a todos, né? Parabéns ao nosso bispo. E, principalmente, parabéns ao pessoal da Pascom. Nossos amigos da Pascom, que fizeram, assim, um trabalho, um trabalho, assim, de equipe, que foi maravilhoso. E eu agradeço ao pessoal da TV Guanaré. Nosso infinito agradecimento. E até um pedido de desculpas, porque teve um momento que faltou água direito. O lanche, às vezes, não ficou direito. Eu peço desculpas, como rapidinho, para cada um. Mas é porque, realmente, era um evento que fugiu até o... É gigantesco. E, no momento, lá eu terminei, sendo chamado para outras coisas que não estavam na hora. Algumas coisas foram mudadas. Rapaz, é muita responsabilidade. Mas, no final, deu tudo certo. Nossa diretora, Cláudia Brasil... Ô, Cláudia, desculpa por qualquer coisa. Não tem nada que desculpar. Foi ótimo. Nosso diretor, também, Augusto Neto, preocupadíssimo que desse tudo certo também. Arnaldo, foi maravilhoso. Parabéns a todos os nossos colegas da Guanaré envolvidos nessa transmissão. TV, rádio, portal. Foi lindo. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Parabéns, parabéns, parabéns. Eita, deixou falar aqui agora da ótica São Paulo, né, minha filha? Esqueci alguém de agradecer. Acho que não, né? Acho que não, né? Todas as secretarias, enfim. A gente fica infinitamente agradecido. Falar aqui da ótica São Paulo. Ah, presta atenção porque a ótica São Paulo traz pra você sempre as melhores condições pra você ter a melhor visão. Além de ter um laboratório próprio, olha, não é todo mundo que tem laboratório próprio, não. Quando você vê uma ótica tendo laboratório próprio, aí sim. Agora, a ótica que você compra o óculos, vai mandar fazer não sei onde, aí vai de lombo de jumento pra voltar. Ótica São Paulo, não. É ali na própria lógica. Ótica é que é o laboratório. O melhor atendimento, as melhores condições. Solta o VT, vai. Beleza, beleza. Um grande abraço. É, vem cá meninas, vamos brincar, vamos brincar, vamos dar prêmio aqui, vamos dar ingresso. E vamos lembrar mais uma vez do telefone. É um telefone que a gente vai usar agora, né? Vai usar ligatão, não é, Cida? Atenção, você agora vai ganhar ingresso. Obrigado. Presta atenção. Quais são os filmes, Titela? Qual é a novidade que tem no cinema? Titela é super atualizada. Olha, olha, nós temos lá em cartaz. Vai que cola, o início, o Itiacoza e o Rambo. Onde eu assisti? O Rambo eu vou lá, para a nostalgia. Vai que cola. Você vai, Juninho, no Rambo? É muito engraçado. Eu quero isso. O Rambo. Eu não fui. Eu quero ir embora do Rambo. É nostalgia. Eu olhei o trailer do Rambo. Que legal. Por nostalgia nós vamos. Mas vamos brincar? Vamos lá? Vamos lá. Olha só, é a nossa vitrola, não é isso? Hein? O quê? O que é isso aí? Tá ligado. Tá ligado. Ah, tá? Tá ligado. Todo tempo ligado. Tá ouvindo aí um problema no microfone da Cida, mas olha só, tá o número que você ligar. Vai ouvir a música e descobrir qual é a música, né, Cida? Não é isso? Não é não, Titela? Manda aí, ó. Manda aí pra nós, ó. Liga pra nós. Aí você já liga e já diz que é a música e o cantor, né? Eu cantor. Nós dizemos, alô, alô, pelejando. Vamos lá. Vamos lá. Toca aí pra ligar. Curioso, não tem retorno aqui não pra nós. Isso aí tá difícil, não entendi não. E aí se a pessoa não entendeu, não entende nada, não. Tá fácil, tá fácil. Eu não achei fácil, não. Tá fácil porque disseram. Disseram assim. Eu não tô, não sei. Eu mesma não sei nem o rumo que vai. Não, não entendi. Não entendi, não. Entendi, não. Não, mas tá aí. Mas quem tá em casa, tá ligado pra já, já descobri. É só, eu vou dar uma dica. Quando a gente for reproduzir a música, você bota pra gravar e aí depois você bota pra reproduzir de trás pra frente a música. Porque aí vai tocar do jeito normal. Aí você vai e liga pra nós, ó. Você tá ensinando as pessoas. Uma dica aí, ó. Mas tá vendo? É. Mas bora lá. Mas quem vai mais rápido sabe e já decora, já vê logo que aí já sabe. Tem ligação? Tem? Tem? Já tem ligação, Alex, não. Tem? Um pouco tá dificultoso. Tá achando dificuldade, dificuldade. Tá aí. Liga. É porque se essa pessoa não descobriu que a música... O povo tá achando dificuldade. Não é bom rodar mais um trechinho dela, não? Tá difícil. Roda mais um trechinho, por favor. Roda a cantiga, roda a cantiga. Roda um pouquinho. Caiu. Parece um mod. O ritmo mais ou menos é da pessoa estar bem, né? Se eu tivesse que dar uma dica Eu ia precisar estar fazendo Tá bom, bora lá ver a ligação Das pessoas em casa E quem vai ligar Vai lá, quem ligar agora E dizer qual é a música Ganha ingresso, não ganha de tela Ganha sempre, ligou, ganhou Adivinha a música e o cantor Caiu a ligação? Vai botar o alô do povo Vamos botar o alô enquanto isso? Bora lá A gente vai dando o alô Se for ser ligado daqui a pouco O Emerson Luiz Queiroz Boa tarde, O Emerson Olha aí, rapa Tá fardado, né? Pode sair, né? É, que legal Oi, é a Ana Lícia Ô, Alexandra Vai botando Tem uma neném Ana Lícia Manda um beijo Opa, que neném nasceu agora Meu Deus Já tá toda de laço na cabeça Ó, já tá no pital ainda, gente Ó, o irmãozinho É o irmão do É o irmão do Benjamin Eu acho Se eu tiver errada, me corrija É, é a Daiane É, a neném nasceu agora É, é a irmãzinha do Benjamin É a Ana Ana Cláudia Ana Cláudia Ô, meu Deus Ela tá só rindo, gente Ó, o Benjamin morto de feliz É a prima Prima dele Olha, ele todo gostosão Legal O Noc, o Noc Ele já libera a ligação Vai tudo mandando abraço A mãe da Ana Cláudia Pra Daiane E minha irmã Desde Um abraço Parabéns pelo nenenzinho novo Parabéns, viu? Parabéns, Benjamin Parabéns pelo nenenzinho novo Pelo nenenzinho novo É Oi, Michel Oi, Michel Tudo bom? Abraço, Michel Tudo de bom Mandaram uma foto A Titela que mandou essa foto Titela que eu tava falando também É, essa nenenzinha A mãe dela trouxe ela pra falar comigo Lá no mercado Lá ali no McDonald's Diz que ela gosta muito, muito, muito Aqui tem McDonald's? Tem lá na atriz dela Ela disse que gosta muito, muito do programa Mandou um beijo pra tu E um beijo pro Reginaldo Eu não sei Tá aí, ó Um abraço Qual é o nome dela, Titela? Ana Lícia Ô, Ana Lícia Um abraço pra você Lícia Minha amiga, você está em Caxias Olha aí Você é sempre linda e elegante Conheço Aqui a Desterro É a filha da Desterro E a neta da Desterro São Teresina Gente, boa demais, viu? Pessoal maravilhoso Que gosta do programa Abraço Desterro Ela é Como é que tá o nome? Tem arteliê Ela é Artesã? É, ela gosta Ela é costura, né? Ela é mesmo costura Então é Ela é uma Dona proprietária A Terezeira Vamos dizer assim Proprietária A Terezeira A Terezeira Opa, bota meu compadre Aguiar Esse que aparece bem Que é meu compadre Aguiar Olha lá, Daiane Ô, a Daiane de Santa Tereze Um abraço pra você Bota meu compadre Aguiar Bota meu compadre Aguiar Boa tarde Aguiar Boa tarde Aguiar Amanhã todos convidados Pra grande semifinal No Campa Luiz Lobo Bairro Volta Redondo Às 9 horas É o Criciúma Esporte Clube A Cris do Cruz Semifinal Dia 24 de setembro Meu compadre Aguiar O time dele é o Criciúma Boa sorte lá no jogo Viu meu compadre Tudo de bom rapá Eu tô te amando aí Tem uma pessoa te amando aí Vai já E aí Titela beijamos você Obrigado Oh meu Deus Beijo pra você também Ai a iludida Amiga Amor de Deus Pois pronto Adoro que você é as três Opa que legal Obrigado amor Muito obrigado Obrigado Cheio Pra você também A mina colocou o nome ali Que você não tava sabendo Sou Ana Keyla Aí é minha irmã Sheila E é designer de moda É outro nível né Seu nome não saiu O nome não saiu Seu nome não saiu Você pode mandar um abraço Pra minha mãe Ela é sua fã Eu sou também Fã da dona do externo Um abraço Tudo de bom Obrigada Obrigada Viu Ana Keyla Tudo de bom querida Jaqueline do Ponte Povo do Eugênio Coutinho Boa tarde aí ó O povo do Eugênio Coutinho A Nath Um salto do Eugênio Coutinho A Heloísa Beijo pra vocês Boa tarde Bora treinar Bora Sai daqui eu vou Não é pra onde Tem que eu Calou Mas é gosto mesmo Já queda meu irmão Um abraço meu filho Tudo de bom Na rua Bom Jesus dos Passos Próximo ao Cemitério dos Remédios Bairro Castelo Branco Os portos estão com as luzes queimadas Olha aí E Alexiano Depois tu pega aí O número da Cite Luz Aliás tem na conta de luz Se tu tão me reclamando Volta aqui comigo aí mais por favor Rapidinho Olha Atenção pessoal da Cite Luz Você respeita o povo de Caxias Viu Porque vocês são uma prestadora de serviço Contratada pela prefeitura E você recebe o dinheiro de vocês Pra fazer o serviço de vocês Porque às vezes Pede o serviço da Cite Luz Se não funciona Aí vai reclamar com o prefeito Às vezes o prefeito não tá nem sabendo Alô Cite Luz Eu quero saber desse negócio direitinho aí Me reclamaram umas duas vezes Porque se recebe o dinheiro É pra consertar a luz do porte Qual é a rua lá? O pessoal da rua Bom Jesus dos Passos Tá reclamando O pessoal da Cite Luz Bairro Castelo Branco Exatamente Ajeita a luz do povo Depois eu vou conversar com o pessoal Pra saber quem é chefe desse negócio aí Porque tá um pouco E eu admiro muito o trabalho da Cite Luz São sempre bem atuantes e tal E tal Mas parece que esse diabo O que que aconteceu? Algum problema? A gente vai ter que levantar isso aí Tem que ajeitar direitinho O povo do povo É, bora lá Ainda tem mais alô? Tem? Tem alô de mar Tem alô de mar A gente vai deixar pra Vai deixar pra mais tarde Daqui a pouquinho Pronto Daqui a pouquinho a gente Manda mais alô Eita, já já eu volto Com mais informações Só um minutinho Segura Tchau 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 Meu retorno Meu 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 Obrigado 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 Você é um cara legal Bem estamos de volta Um grande abraço aqui no meio Rapaz É verdade Vamos lá subindo comigo O roteiro Já o segundo bloco É da hora do povo Vamos botar o bicho de cabeça pra baixo aqui Rapaz É exatamente É verdade É verdade É verdade Olha A gente começa esse segundo bloco Continuando falando de programa Pai eu tô tão feliz com esse programa hoje Olha é muito difícil você começar um programa de notícias Na segunda-feira Sem não falar de violência E aqui em Caxias Esse final de semana A gente só tá falando de festa Que coisa boa É difícil Às vezes tem segunda-feira Que só chega a se torcer Assim a lauda Sai sangue Mas esse final de semana Foi só de festa Olha aí Nesse último fim de semana Além da Romaria da Terra e das Águas Caxias também recebeu Na Praça do Memorial da Balaiada É o CEPRAM itinerante É rapaz Com um grande público Foram prestigiar o projeto Onde puderam conhecer os trabalhos Desenvolvidos pelos artesãos da cidade Vamos saber mais detalhes com o Roberto Maia Que além de mostrar o trabalho do artesão da cidade Também capacita Ainda atrás também Essa interação com os de fora Gente, apresentações artísticas Eu dancei reggae lá com a minha véia Foi tão bom Eita Alô secretário Catulé Júnior Parabéns Parabéns Vamos mostrar Vamos mostrar Vamos lá A feira A feira itinerante do CEPRAM em Caxias A feira itinerante do CEPRAM em Caxias É mais um espaço que o artesão tem Não só o daqui de Caxias Como os que vêm de fora E pra nós foi maravilhoso Essa troca de conhecimento Essa troca de energia Foi maravilhoso São várias obras de arte Desenvolvida pelas mãos de pessoas Que sobrevivem do artesanato São bordados, vestidos, colares E outras peças O senhor achou da feira Foi importante? Foi muito boa Muito boa Gostei Além da comercialização de artesanato E apresentações artísticas Nos três dias de feira O projeto prevê O mapeamento, capacitação E cadastro de artesãos No sistema de informações Do cadastro do artesanato brasileiro É uma cidade muito emblemática No artesanato É uma cidade que tem um potencial muito grande A visão do secretário de turismo Catulé Júnior Foi muito abrangente nesse sentido E nos trouxe pra cá Como o CEPRAM itinerante pioneiro Segundo o secretário de estado Do turismo, Catulé Júnior A feira do CEPRAM Foi um verdadeiro sucesso Essa primeira edição Do CEPRAM itinerante Foi um sucesso Mas nós não nos surpreendemos Nós que conhecemos Caxias E conhecemos a qualidade Do artesanato que é feito no Maranhão E aqui em Caxias também Nós sabíamos Que a sociedade Caxias Iria acolher, ia abraçar Iria prestigiar Esses artistas Que ganham a vida Através desse ofício E no final da feira A banda Forró Sem Lei Fez o fechamento Da edição Deste evento Em Caxias Beleza Olha você que está ligado conosco Um abraço O professor O professor não está acabando De me passar aqui Que amanhã A gente vai estar recebendo Aqui ao vivo O prefeito Fábio Gentil Não é isso? É, ele vem falar Sobre aqueles programas sociais Né? Aqueles projetos É, que o prefeito Portanto lançou A Câmara já aprovou E que olha Coloca Caxias em evidência Caxias é uma cidade Que vai ter um programa próprio De casa própria Para as pessoas Que necessitam É, que legal Tá? O Mais Família O Outro Bolsa Família Também Municipal São vários projetos Incríveis Mas três deles São mais importantes E amanhã o prefeito Vai estar aqui falando com a gente Olha, tem um convite Interessante também Presta atenção A Prefeitura de Caxias Por meio das secretarias Convidam É, a todos Para nesse dia Deixa eu ver aqui Como é que é A entrega Do cartão Do servidor Estará sendo entregue Dia 20 25 de setembro A 20 de outubro A entrega será feita Nos dias de esporte Das 8 às 16 horas Né? De segunda a sexta-feira Com o cartão do servidor O funcionário municipal Poderá comprar Somente no comércio local Gente Esse cartão do servidor É uma ideia De mestre Do prefeito Fábio Gentil Sabe por quê? Porque isso aí Vai dar oportunidade Do funcionário Comprar Fazer sua compra Com o cartão E ainda vai Fidelizar ele E fazer ele compre No comércio de Caxias Valoriza o comerciante Alô comerciante Caxias Olha Entende bem esse projeto Esse projeto É realmente Uma conquista Para vocês Uma conquista Pode vir a loja Que vier Mas o servidor Tem um cartão dele É a loja Que tiver aquele Aquele convênio É só ganha com isso É maravilha Olha Eu quero lembrar Para você Que essa semana Nós temos um evento Super legal também Que é a Flick É muito bem Ó Tá chegando aí Presta bem atenção Tá inclusive Até para você ver aí Ó Segunda-feira de literatura Cultura e turismo Da região dos Caxias Este ano Homenageia a escritora Charlene Serra Destaca o universo literário Do segmento juvenil Né Dia 26 de setembro 2019 Vai ser do dia 26 A 28 de setembro E às 8 horas da manhã Do dia 26 Vai ser a abertura No complexo da Baleada Ano passado Foi lindo Esse ano Vai ser lindo também Todo mundo participando Eu quero abraçar aqui A nossa querida secretária Anacela Damasceno Ela esteve participando Do Nordestão E aí Foi um prêmio Que ela recebeu Essa semana Ah rapaz Olha só A nossa secretária De educação Recebeu na quarta-feira O Conselho Estadual Do Maranhão Realizou cerimônia De outorga Da medalha Mérito Educacional A professora Maria Saldanha Que aconteceu No auditório Parado dos Leões Com a entrega De comendas E honrarias Aos comendadores Escolhidos pela comissão Dentre os homenageados Está a professora Mestre Anacela Damasceno Que recebeu honraria Pelo serviço prestado Em educação ambiental Do Maranhão Escola Sustentável De Caxias Parabéns professora Anacela Parabéns Quem esse Com certeza Essa comenda É um reconhecimento Que o legalismo Trabalho que a senhora faz Ela esteve participando Também no Nordestão Também É que legal Tem essa imagem Do Nordestão Também Que a secretária passou Nordestão Da Pastoral da Educação É uma vida Dedicada à educação Que a professora Anacela tem E aí Esse final de semana Ela não estava aqui Estava em Olinda Participando do encontro Nordestão Da Pastoral da Educação E recebeu semana passada Essa importante honraria Parabéns professora Olha Deixou você Que está ligado comigo Mandar um abraço Para o pessoal Aqui que está ligado Conosco Aqui nos bairros da cidade Obrigado a todos Pelo carinho Eita Balneário Veneza Lotou esse tal de semana Comeram as galinhas Tudinho lá da Veneza Eu acho Tem gente demais Comendo com pirão De parida lá Eita Deixa eu falar agora Da funerária Divina Luz É minha filha Olha a funerária Divina Luz Traz para você Um plano funerário Completo O mais completo da cidade Presta atenção no recado Vai lá Maravilha Maravilha Você que está ligado Com o nosso Presta atenção Que eu vou trazer agora Um destaque Do nosso portal Guanaré.com.br Para que converse Todo o material Produzido Pelo nosso Departamento De jornalismo Presta atenção São 13 horas E mais 48 minutos Aqui em Caxias Um homem foi preso Por porte ilegal De arma É verdade Está aqui o destaque É Na noite de domingo A polícia militar Deteve um homem Identificado como João Vieira da Silva De 35 anos Por porte ilegal De arma de fogo A ação aconteceu Durante uma blitz Cançona Rural No momento da abordagem Foram apreendidos Os seguintes objetos Uma arma de fogo 38 tauros 5 cartuchos 830 reais De espécie E uma faca Diante da situação O acusado Foi apresentado Juntamente com os demais Materiais Na delegacia Terminal de Caxias Para as providências cabíveis E olha Parabéns A polícia militar Essa semana Fez um fecha cidade Fechou meu amigo Era blitz Para todos lados Parabéns Realmente trabalho Muito legal Agora O crime A Palminha Cometeram um assalto Por uma casa Você já viu aquelas imagens Na internet já A gente vai tentar Prozir alguma coisa Daquilo ali Rapaz invadiram uma casa Parece um tapé curuzinho E a casa tem Sistema de câmera Toda a ação Foi gravada Os indivíduos Rapaz Em Caxias Estão invadindo as casas Agora assaltando Que é isso Matando as pessoas Reféns Cárcere privado Coisa terrível A polícia está investigando A gente vai trazer detalhes Né Deixa eu falar agora Para você Da pancrédito Para você ter dinheiro Você que quer dinheiro Presta atenção Você quer realizar seu sonho Você quer realmente Começar a iniciar um projeto Você quer pagar dívidas Gente A pancrédito Tem sempre uma solução A pancrédito Tem o maior limite de crédito Você Que é servidor público Municipal Federal Aposentado Pensionista Você Pode chegar lá Compra de dívida Compra de dívida E também a portabilidade Que me ajudaram aqui Gente que era portabilidade Estava dizendo errado Portabilidade de crédito Foi a Titela Que me ajudou Obrigado Titela Portabilidade de crédito O que é portabilidade? É um sistema mais simples É Você vai mandar de um banco Para o outro Não é para você Que é aquele negócio Depostar dinheiro Aí você recebe dinheiro Não Lá é até mais rápido Portabilidade Compra de dívida Você é que escolhe Seu problema tem solução Pancrédito Solta o VT Vai Sem mais delongas Um rápido intervalo comercial A gente volta já já É só um minutinho Segura aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Seu Arnaldo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto